Matheus tem uma grande experiência aí com sistemas embarcados, com Linux, Windows Subsystem for Linux, né, vem gravando aí vários vídeos incríveis no YouTube, parabéns pelo trabalho, Matheus, e parabéns pelo seu blog também, e fala um pouquinho aí de você, o que você está fazendo, eu adorei a sua parede aí, e a boa está com você aí, seja bem-vindo. Oi pessoal, boa noite, bom dia, sei lá, o time zone que vocês tiveram aí, o pessoal do YouTube também, e vamos falar aqui um pouco sobre arquitetura de hardware, né, porque a gente está acostumado com o nosso computador aqui, que é de uma arquitetura Intel, né, a gente sempre ouve, ah, meu processador é Intel e tal, mas quando eu for rodar uma aplicação em uma outra arquitetura, numa plaquinha, que seja para IoT, ou um sistema embarcado Linux, que roda uma outra arquitetura ARM, a gente precisa colocar essa aplicação para rodar nessa outra arquitetura, então a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso aqui, tá? Isso aqui foi uma apresentaçãozinha que eu fiz para uma comunidade aqui de São Paulo, e como eu falei aí do .NET, como eu falei do C, né, da aplicação mais básica, né, que ele tem que gerar o binário para arquitetura, a mesma coisa acontece no caso do .NET. .NET, se você quiser rodar uma aplicação que seja .NET, e você quer rodar ela no sistema embarcado, você também vai ter que fazer essa cross-compilação, só que fica mais fácil, porque o .NET Core, ele já tem ferramentas, por exemplo, se você for fazer um Hello World em .NET Core, na hora que você fazer o publish desse cara, ele já vai ter uma forma de você escolher o runtime, né, ou seja, qual vai ser a arquitetura do runtime em que você vai guspir o pacote do .NET Core. .NET Core, então você pode utilizar o próprio .NET Build, passar o argumento R de runtime, e passar a arquitetura que esse runtime vai estar. Aqui, olha só, no exemplo, eu coloquei Linux ARM, então ele já vai gerar um pacote, ele já vai empacotar, ele já vai criar uma pastinha com toda a aplicação, .NET Core e as DLLs e bibliotecas para arquitetura ARM, então você vai simplesmente rodar a aplicação lá no seu sistema embarcado e ele vai rodar bonitão. Ah, deixa eu criar uma pastinha primeiro para ele criar um Hello aqui, eu vou dar um .NET New Console, ele vai criar para mim uma console application e eu fiz errado, tá vendo? Ele pega o nome, ele pega o nome da pastinha onde eu tô, o nome do projeto, tá vendo? Eu criei a pastinha Hello aqui e dei o .NET New .NET New Console sem entrar na pastinha Hello, aí ele vai criar para mim o projeto Temp aqui, retardado, vou entrar no Hello aqui e vou dar .NET New Console de novo. E agora ele vai criar o projeto Hello, é bonitão, beleza, então eu vou abrindo aqui do code aqui esse cara. Quando a gente cria uma aplicação console com .NET, ele já cria aqui o Hello World para gente, padrãozão, e eu vou mudar isso aqui, vou colocar Hello Azuretark, né? A gente fez no... Eita, calma aí, rapaz. Hello Azuretark, certo? E mais que eu vou fazer aqui, eu acho que seria legal a gente mostrar em que arquitetura, em que sistema que a gente tá rodando. Vou colocar aqui, tem um cara no .NET que chama Interop Services, e aí ele, como .NET Core agora roda em Mac, Linux e Windows, isso aqui é bacana, porque a gente consegue utilizar esse cara aqui. Para falar para gente em que arquitetura, em que sistema operacional a gente tá rodando. Então eu consigo vir aqui, meu Deus. Então eu consigo vir aqui, ó. Meu Deus. Room Time Information, e aqui ó. Oz Architecture, Architecture and Oz Description, tá? Vou pegar o Oz Description, e também vou pegar o Oz Architecture. E aqui o nosso intuito é rodar multi-arquitetura, né? E uma das coisas legais do .NET Core também é isso. Vamos lá. Então, o que que ele vai fazer? Vai printar aqui pra mim o Azuretar, vai printar pra mim a descrição do sistema operacional, né? Ou seja, a versão do sistema operacional que a gente espera. E também a arquitetura, que nem a gente fez no Arc lá no Linux, né? Que mostrou o x86 ou o ARM, esse carinha também vai fazer isso pra gente. Então, eu vou vir aqui e vou dar um .NET Run no nosso projeto. Olha lá. Hello, Azuretar. Estou rodando no Microsoft Windows 10. Arquitetura x8664. Então, funcionando bonitão. Agora, como é que eu faço pra rodar isso na minha plaquinha? Aí eu tenho que utilizar aquele comando lá. Deixa eu pegar minha cola aqui. Onde está? Aqui. Eu tenho que utilizar esse cara aqui, o publish. .NET publish. E passar pra ele o argumento R, que é o runtime. Falando pra ele aqui, olha. Eu quero que você publique a minha aplicação, tá? É isso aqui que ele está fazendo. Eu quero que você publique aqui a minha aplicação pra arquitetura, pra Linux. Primeiramente, pra Linux, tá? E pra arquitetura ARM. Então, vou mandar ele trabalhar aqui. E aí, ele vai fazer aqui por debaixo dos panos aquela compilação cruzada. Ele vai gerar todos os binários. Vai gerar todas as DLLs, né? Vai gerar também o core do .NET. Pra você conseguir rodar tudo isso lá no Linux. Na plaquinha. Vamos rodar esse cara aqui agora. Agora ele está com 3.1. Ah, parece que ele evoluiu, né? Agora. Isso. Pronto. Agora deu. Agora funcionou. É que o .NET 5 ainda não está muito bom, hein? Foi tudo bem. Vamos lá. Olha só. Ele gerou lá o bin-debug, né? Que nem ele gerou lá do docker. Mas agora eu consigo copiar todo esse cara lá pra minha plaquinha. Eu vou utilizar o SCP aqui também pra fazer isso. É o bin-debug-netcore-3-1-linux-arm-publish. Vou copiar toda essa... Toda essa pasta lá pra nossa plaquinha. Eu já esqueci o IP dela. Deixa eu pegar o IP dela aqui. Preciso passar o IP dela. Preciso falar pra ela em que pasta que eu vou jogar esse publish. E aí ele vai copiar tudo lá que ele criou. Olha só. Dentro da pasta, olha lá. Ele pega todas as dependências, olha lá. Tudo que é SO, Shared Object, pra nossa aplicação. Tudo que é DLL, né? Que a gente precisou pra rodar isso pra Linux. Então ele vai copiar todos esses caras, todos esses caras lá pra nossa plaquinha. Olha lá. Copiei tudo lá pra nossa plaquinha. E agora na nossa plaquinha, se a gente rodar esse cara aqui, eu devo ter uma pastinha aqui, publish. Eita que o Google tá me ouvindo aqui. E aí eu tenho que passar o hello aqui, olha. Então vamos lá pro publish. Ela tem todas as dependências aqui. E se eu chamar o hello aqui, olha. E ele vai me dar um problema também. É. Lembra daquela... O Docker veio a calhar muito bem, pessoal. Por quê? Lembra dessa biblioteca aqui? O meu sistema, ele é tão chuto que nem essa biblioteca ele tem. E aí eu preciso, eu preciso instalar ela primeiro pra ela rodar. Né? Aí ele, ele tá... E disso aqui que ele tá me reclamando, olha só. Você não tem um... Essa... Um package pra ir pra essa... Esse negócio aqui. É o globalization, né? É o package e o globalization. Eu não deixo. Mas ele rodaria, mas ele tem uma dependência que você não tem nessa sua plaquinha aí, né? Isso. Nessa minha distro ele não vai ter essa... Esse... Que é esse carinha aqui. Exatamente esse carinha aqui. O lib ICU. Eu preciso desse carinha aqui pra ele não dar aquele... Essa desgraça aqui. Aí ele ia rodar que nem a gente fez no... No container. Se eu rodar com container ele já tá com... Com as dependências, né? Olha lá. Pronto. Hello Azure Etar Linux. A versão do... Do... Do kernel que eu tô rodando. Arquiteturar. Então, utilizar containers a gente descobriu aqui, né? A gente viu na... Na pele aqui que usar containers pra sistemas embarcados... Facilita a vida de um monte. Ô Matheus. Você rodou esse Docker RAM dentro da plaquinha. Pra ficar claro, pessoal, né? Isso. O Docker tá rodando dentro da plaquinha. É, ó. Vocês podem ver. Se eu... Aqui na minha máquina só. Tá tudo bonitão, né? Cheio de emoji. Com powerline. É... Na plaquinha não. Eu não tenho essas coisas, né? Só tem um nomezinho aqui, ó. Da placa. Apales MX6. Isso aqui é a plaquinha, tá? Docker RAM eu rodei na plaquinha. É isso aí. Muito legal, Matheus. Muito legal mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que o outro Matheus, o Sr. Chará, perguntou sobre... Pode repetir a partir do segundo estágio. Se for do Docker... Do Docker Build, pode, Matheus. Você pode... Você pode começar de um segundo estágio. Docker, ele tem, né? Caching. Ele... Ele guarda, né? Cada camada dessa aqui. Se você rodar de novo, ele não vai começar do zero. Isso é muito legal porque, tipo... É... Tá. Eu preciso recompilar o meu programa, né? Vamos dizer assim que eu vou fazer alguma modificação no meu programa. Ele vai regerar esse primeiro stage. E, por exemplo, nesse cara... Nesse... Nesse run aqui que eu não mexi, Ele é inteligente o bastante pra... Deixar o cache desse cara aqui. E só fazer o copy lá, né? Do novo binário. Então, se eu... Se eu tiver muito pacote aqui... Isso aqui me... 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 Me livra um tempo, né? Porque se eu tiver muito pacote aqui... Esse apt-get pode demorar. Então, se toda vez que eu tiver que regerar aqui... O meu... O meu... O meu binário. Eu tiver que rodar isso aqui de novo. Meu Deus do céu. Então, o docker, ele é inteligente o bastante pra deixar em cache. A... Os comandos que você não... É... Que você não modificou, né? Só deixar um adendo aqui, né? Porque eu cheguei aqui, né? Você me conheceu por causa do WSL, né? Exatamente. Porque eu tô... Porque eu tô rodando tudo isso dentro do Windows. E isso aqui é um negócio legal. Porque eu não sou um cara do... Do... Desse mundo Microsoft. Eu sou um cara mais do mundo Windows. Por que que eu tô mexendo com isso? Porque... A gente tá tentando criar ferramentas e criar... Formas do pessoal que tá no Windows... Também... É... Conseguir desenvolver pra Linux embarcado. Utilizar todas essas tecnologias. Sem sair daquilo que ele já conhece, né? Ele... Ele fazer essa transição do melhor... Da melhor forma. Possível. E com o WSL. Com o Windows Terminal e tudo mais. Isso tá... Tá sendo muito bacana, né? Tô... Tô utilizando o Windows como se eu tivesse no meu Linux. Tô utilizando o eu ver... Tô utilizando internet com um o Windows. O que é isso?